Olá, amigos do Metrô CPTM. Hoje trazemos uma entrevista com o diretor responsável pelo projeto BYG Sky Rail, empresa que vai fornecer os trens do monotrilho da linha 17 Ouro do metrô de São Paulo. Alexandre é um experiente profissional, já tem mais de 30 anos de carreira, passagens pela Bombardier, pela Congas, e hoje ele é responsável não apenas pelo Sky Rail, que é esse monotrilho produzido na China, o primeiro deles que chegou a São Paulo em setembro, como também a implantação da fábrica de automóveis da marca na Bahia. Conversamos aqui, Jean Carlos e eu, Ricardo Meyer, editor do site, e trazemos algumas dúvidas sobre a implantação desse projeto tão esperado da linha de monotrilho da Zona Sul de São Paulo. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui com o Alexandre Barbosa, diretor da BYG Sky Rail, que veio, graciosamente, responder algumas perguntas aí sobre a linha 17 Ouro, né, que recebeu há pouco tempo o primeiro trem de monotrilho, e esclarecer dúvidas, bastidores, um pouquinho aí desse processo de anos, né, Alexandre, que vocês estão trabalhando nesse projeto com o metrô, né. E eu queria começar perguntando para vocês sobre o desafio de adaptar um projeto de vocês, né, para um gabarito que era de uma outra fabricante, outra estrutura, né, vocês pegaram ali o projeto andando, como é que foi isso? Foi muito difícil adaptar o trem? Ricardo, primeiro eu queria agradecer realmente a esse momento, acompanho muito aí o blog, o site de vocês, estou sempre acompanhando em LinkedIn, nas redes sociais, então, bacana ter alguém que fale, fale dos projetos de ferrovia, eu sou um apaixonado por ferrovia, minha carreira está sempre, foi sempre voltada à ferrovia, né, então, é muito bacana estar envolvido, né, e eu estar falando um pouquinho dessa área aí também, para todo mundo. O primeiro, realmente, foi um desafio grande, a BYG, assumir esse projeto, né, primeiramente, quando a gente entrou na licitação, a gente já sabia da diferença de gabarito, o gabarito da BYG era um gabarito diferente do que nós tínhamos aqui da linha 17, que era do ex-fabricante, mas a BYG se viu capaz, né, de fazer, de reestruturar, de redesenhar o trem. Bom, quando a gente fala em mudança de gabarito, a gente não está falando de uma mudança só de truque, de bulking do trem, né, a gente está mudando em todo o trem, propriamente dito, porque você tem os gabaritos dinâmicos, você tem o centro de gravidade do trem, você tem o sistema de suspensão, então, é praticamente o desenvolvimento de um novo trem, né, independente que a nossa caixa, o nosso trem permaneceu a mesma, todos os estudos para que a gente pudesse dimensionar o trem foi feito, né, E, além disso, nós fizemos um trem protótipo, né, para realmente testar tudo isso, eu não lembro, mas lá em 2022, praticamente, esse trem estava pronto, nós apresentamos esse trem até no momento lá para a gestão anterior, né, para o governo anterior, e nós fizemos o trem e testamos, nós fizemos uma linha de teste nova na China, uma linha de teste aí de aproximadamente 3 quilômetros, e testamos esse trem como se fosse, como se fosse, não, como é, né, um novo trem. Então, todos os testes na China foram feitos, nós tivemos aí o acompanhamento do time do metrô também, é claro que a gente poderia ter terminado antes, mas a pandemia foi o momento aí que pegou a gente no meio desse desenvolvimento desse teste, mas fizemos, está entregue, entregamos aí o primeiro trem, e agora realmente é começar a fazer os testes aqui no Brasil. Muito bom, então, a gente pode dizer, Alexandre, que justamente era a toada dessa segunda pergunta que a gente ia fazer para você, que nesse período de 2022 até a entrega oficial do trem, foi um período justamente de testes desse novo modelo produzido especificamente para a linha 17, certo? Exatamente, exatamente, foi assim, foi um período de testes, e quando a gente fala em testes, são quadros, né, a gente não consegue, estamos falando de teste, estamos falando de freio, velocidade, de gabarito, teste dinâmico, teste com, com, em AW4, né, que a gente faz o teste com peso, com areia dentro do trem, então tudo isso a gente fez como se estivesse desenvolvendo o novo trem, né, como se estivesse. Então, tudo isso, lógico, com aprovação do metrô, com aprovação de todos os órgãos competentes, então a gente fez realmente tudo isso desde 2022. Perfeito. Alexandre, agora, você falou de testes, né, que agora chegou a hora de começar a testar, o governo até soltou uma notinha nas redes sociais essa semana, explicando até os primeiros passos, né, parece que a primeira composição vai ser testada num trecho de 100 metros, e depois ela vai operar, vai circular ali entre a Vila Cordeiro e o vereador José Diniz, se não me engano, né? E por que esse trecho, exatamente? Você pode explicar pra gente? Como é que vai ser essa evolução até ver o trem ali rodando, finalmente? Não, legal. Bom, ontem eu estava até com o time aqui discutindo exatamente esse processo, né, porque pra gente subir o trem, você exige que alguns requisitos de segurança sejam cumpridos, né? Então, quando a gente falou, escolheu esse teste, essa área, né, foi uma área, foi um alinhamento que permite a gente chegar a uma determinada velocidade no trem, permite fazer alguns testes de frenagem, permite com que as estações também já estejam de forma a aceitar ou atender esses testes, então, se você vê hoje, a estação do vereador José Diniz já está com as portas de plataforma todas instaladas, né, então, a gente realmente escolheu e permitiu um teste que não dava permissão, que não dava direito de poder atender todos os testes, né, então, esse foi a definição deste trecho de fazer o teste. O segundo ponto é, temos que subir o trem agora, temos algumas atividades ainda pra subir o trem, então, nós estamos terminando aí a instalação dos track suítes, né, tanto da parte inferior quanto da parte superior do pátio, temos alguns track suítes na via também, que vai nos permitir esse trem chegar até o trecho, né. Estamos discutindo ainda como vai fazer, então, provavelmente o trem deve subir em bateria até um determinado ponto, depois ele já cobra no sistema de captação de energia, já tem que estar com a energia pronta, né, pra que a gente realmente comece a fazer esses testes. Então, esse procedimento está sendo feito, a nossa expectativa é que até o começo agora de novembro a gente entregue isso pro metrô, a gente precisa garantir realmente a segurança, testes são testes, a gente tem aí vários processos, né, pra seguir, a gente tem que estar com uma parte da via totalmente segregada, a gente não pode ter pessoas, a via tem que estar disponível pra gente, a gente tem que ter os treinamentos do time que vai acompanhar, então, é um processo realmente que demanda aí uma determinada, um determinado tempo pra poder fechar. Mas estamos no cronograma, o governador falou, realmente é isso, a gente vai subir o trem, nossa expectativa aqui em janeiro, a gente suba com esse trem e realmente começa a fazer os testes. Perfeito. No pós-teste, já no período operacional, uma das coisas que a gente se questiona muito é como é que vai ser essa operação, se a gente vai ter presença de condutores, se o monotrilho da linha 17 já tem condições de iniciar uma operação de forma 100% automática, sem condutor, né, o UTO que a gente fala, né, o Natented Frame Operation, o que o senhor pode dizer sobre isso pra gente? É, bom, vamos lá. O trem vai estar apto, né, a poder já começar uma operação de UTO, esse é o nosso objetivo, a gente quer entregar tanto o trem quanto o sistema de sinalização, né, quanto outras áreas, precisa estar preparado pra isso. A operação não é BID, a operação disso está com o metrô e possivelmente aí o metrô, ele vai repassar isso aí pra operadoras da CCR, até mesmo que não sabemos. Nós não temos ainda, bom, assim, um contato, um trabalho com a CCR, isso é responsabilidade exatamente do metrô, mas a nossa definição aqui é operar em UTO. Mas sabemos também que, assim, uma operação em UTO demanda tempo, a gente sabe que é um sistema de segurança, e eu acredito que o metrô vai querer fazer alguns testes, ou mais, ou querer ter uma segurança melhor. Mas a nossa obrigação é, quando eu emitir o ISA do sistema, o ISA da linha como um todo, esse sistema realmente seria pra estar pronto a operar em UTO. Muito bom, eu vou complementar a pergunta do Jean, Alexandre. Então, assim, o treinamento que será feito hoje com os operadores, com as equipes, isso está sendo passado pro metrô primeiro. O metrô é que vai treinar, vai repassar pra via mobilidade CCR? É, eu, assim, o meu contrato, né, o contrato BYD é um contrato com o metrô. Eu não tenho nenhuma definição, nenhum contato direto, e nem posso ter com o pessoal da CCR. Então, tudo que eu estou fazendo, todos os treinamentos, todos os manuais, todos os processos, né, eu entrego diretamente pro metrô. É ele que é o meu cliente. Então, do metrô pra CCR, é uma definição que eles fazem lá, e eu tenho certeza que em algum momento aí o metrô vai chegar e vai falar, olha, esses aqui são os operadores, são as pessoas que vão fazer manutenção no trem, mas isso é pelo metrô. A gente não tem essa autonomia ou essa comunicação direta com a CCR. Muito bem. Ainda nessa área da operação, uma outra curiosidade que a gente tem é sobre o sistema de sinalização, porque hoje o metrô trabalha com a Alston, em algumas linhas, né, tem também o sistema que veio da Bombardier, a Via 4 trabalha com o Siemens, e nesse caso, o sistema de sinalização é da própria BYD ou vocês têm um fornecedor? Não, é da própria BYD. A BYD desenvolve o sistema. Nós temos hoje, já na China, várias linhas operando com esse sistema, tanto da parte do Sky Shuttle, quanto da parte do Sky Rail, totalmente aí, o metrô foi à China, o metrô viu o nosso CCO, o metrô viu o nosso sistema de operação, os testes estão acontecendo na China, a gente estava agora numa reunião, e até peço desculpa por ter atrasado o início, mas a gente estava numa reunião exatamente com o metrô agora, definindo o início dos testes na China, que deve começar agora em fevereiro, né, então o metrô vai estar lá, vai estar fazendo todos os testes do sistema. Então, a gente vai operar. O metrô, realmente, o metrô está lá, está acompanhando, está vendo todos os testes, está seguindo todos os protocolos, né, que devem seguir para poder fazer essa operação. Mas a gente está confortável, a gente tem essa operação, a operação funciona muito bem lá na China, em algumas cidades, então eu não estou vendo grandes problemas em relação a esse sistema de hidratação. Perfeito. Alexandre, eu acho que um dos diferenciais mais importantes do monotrilho da linha 17 ouro é o fato de ele possuir baterias tracionárias, né, que é uma coisa, assim, que é surpreendente, né. Gostaria que você explicasse melhor o funcionamento dessas baterias, e também se existem outros procedimentos, por exemplo, se o trem acaba parando por uma falha mecânica, que não tem relação direta com tração, se existe algum plano de contingência, se a B-OID trabalha com alguma redundância nesse sentido. Sim, vamos lá. Os trens da B-OID, eu acho que o grande diferencial é essa bateria, né, a bateria é projetada para rodar até 8 km de via, no AW4, né, então esses foram os testes feitos na China, esses testes foram totalmente aptos a seguir. É um sistema que realmente impressiona, eu acho que isso, tendo nesse plano de contingência, foi desenvolvido para caso exista algum tipo de falha, o trem consiga chegar numa próxima estação, consiga, de repente, tiver que fazer uma evacuação do trem, ou tiver que fazer algum outro procedimento, ele consegue seguir com a bateria. Então, o sistema, vamos ver assim, um trem desse, ele para na via, realmente por alguns problemas, assim, inusitados, ou se tem algum trem que para numa estação, por problema mecânico, ele consegue voltar, retornar até alguma estação anterior, ou se faltou energia, né, ele tem a autonomia dele de seguir, ou ele muda a chave dele, e vai seguir com a infração de bateria até a próxima estação, ou até onde o trem determinar. Então, o sistema de redundância, o sistema de, vamos falar assim, de segurança, para poder chegar, em caso de falha, numa nova estação, realmente é, é muito positivo, né. Lá na China, não só o Sky Rail, mas também o Sky Shuttle, que a gente chama de pico-mundo, ele tem autonomia de até 200 quilômetros de, de operação, né. Nós temos uma linha lá em Shenzhen, em Banan, desculpa, em Shenzhen, que ele faz toda a operação dele em bateria. Então, é o diferencial da Biodi, né. A Biodi tem esse diferencial. A Biodi vem de uma empresa de bateria. Então, ela está desenvolvendo e que está melhorando cada vez mais esse desempenho das baterias para o sistema ferroviário. Muito bem. Alexandre, agora um ponto, acho que para mim, assim, é crucial. Eu vou até contar uma historinha rápida aqui. Em 2012, eu estive na China, na cidade de Chongqing, algo assim, não sei se eu estou falando correto, onde existem alguns monotrilhos de grande capacidade. E eu me lembro, assim, claramente, que o rodar do trem, o funcionamento da linha era como um trem com trilho metálico e tal. Não vi diferença. Óbvio, era um olhar de leigo. Então, não posso afirmar com garantia ali de que era isso mesmo. Mas, assim, aí foi a minha grande surpresa dois anos depois de conhecer a linha 15 Prata. Aqui a gente não dá para fazer comparativo de uma com a outra, mas o fato é que o monotrilho, ele sofre de um estigma no Brasil de que é um projeto de parque de dimensões, que ele não dá conta, que ele tem problema. Muita coisa que aconteceu na linha 15 acabou sendo atribuído para o monotrilho, né? E, de fato, nós tivemos colisão de trens, nós tivemos peças caindo, as vigas guia que fazem o trem, aquele solavanco para o caminho inteiro. O que eu queria saber de você? Nós vamos ter uma experiência diferente na linha 17 Ouro? Dá para antecipar, assim, que vai ser um renascimento do conceito de monotrilho no Brasil? Olha, Ricardo, a gente tem algumas diferenças de trem, né? Eu conheço bastante aí o projeto da linha 15, né? Lá em 2012, quando tudo, essa questão de monotrilho começou aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, eu estava envolvido nisso quando foi vendida as treininhas, a 15, a 17, a 18. Então, eu conheço um pouquinho toda essa história. Claro, a gente aprende, né? Com algumas histórias. Então, tudo que aconteceu na linha 15, né? É lógico que a gente traz isso daqui para a gente como um estudo de caso, algumas lições aprendidas, até mesmo na questão da execução da via, né? A questão da melhoria do trem. O nosso trem hoje, da Biodia, ele possui uma suspensão secundária com bolsa de ar. Então, essa suspensão secundária na bolsa de ar é para dar mais conforto em relação ao usuário para que não tenha o mesmo que aconteceu no início lá da linha 15, que foi aquela sensação de trepidação no trem, né? Então, a gente vem melhorando essa questão. Isso na questão do trem. Na questão da viga, claro, essa foi uma condição que a Biodia, logo no início do projeto, nós conversamos com o metrô e nós fizemos um projeto, um processo, né? de laser scan. Então, a gente monitorou, antes de colocar o nosso trem na via, a gente está monitorando toda a qualidade da via, toda a questão de tolerância da viga que a gente tem durante a coisa, para que a gente possa dar esse conforto. Então, esse é um dos diferenciais. Na questão, tanto da parte de acidente, de cair peças na via, esse é o nosso sistema que nós conversamos todo dia com o time, para que realmente a gente possa garantir e ter essa certificação de qualidade para poder fazer isso. Um dos diferenciais também, e essa é uma questão da Biodia, a Biodia, ela trabalha com o time interno. Então, todo o nosso time de montagem em campo, hoje de terceiro e quarto trilho, ou de algumas peças, é um time Biodia, né? Que a gente tem um time de qualidade hoje em campo. Averiguando e certificando e vendo realmente esse processo para que a gente evite esse tipo de problema. Na questão de acidentes, de colisão de trens, é lógico que essa é a nossa maior preocupação. Jamais a gente quer ter nenhum tipo de acidente. E é um acidente, aí a gente vai tomar cuidado, a gente vai garantir, tanto na parte de procedimentos de operação, quanto na parte de software. Porque, assim, o acidente do trem, ele pode ocorrer mais ou por um problema de operação, de operação, de uma falha manual, ou se estreia com uma falha de software. O sistema é muito redundante, o sistema é muito seguro, né? Então, raramente a gente vê algum problema. Então, o que aconteceu na linha 15, o acidente, para mim, no meu ponto de vista, como ferroviário, foi uma fatalidade. porque a gente tem vários, né? Várias redundâncias, vários sistemas de controle e não é para acontecer. Graças a Deus, hoje, em todas as operações aí da BYD, nós nunca tivemos nenhum caso de acidente, nenhum caso de falha, nenhum caso de ter que evacuar um trem para o parado aí. Então, isso para a gente, a gente tem essa, vamos falar, essa preocupação muito grande nesse tipo de sistema. Muito bom. Alexandre, pensando mais em futuro, a gente vê que a BYD está, a linha 17 vai ser um caso muito interessante para a empresa e gostaria de saber do senhor em relação a prospecções futuras, né? Se a BYD, ela tem, está mirando outros mercados no Brasil, na América Latina e se ela, de repente, pretende até mesmo investir no sistema ferroviário tradicional. Você pode trazer alguma novidade para a gente nesse sentido? Claro. Começando, o sistema ferroviário tradicional, não, acho que não é o business da BYD, tá? A BYD hoje, ela tem dois modelos ferroviários, ela tem o Sky Shuttle, que é o People Move, o que a gente chama, totalmente a bateria, então esse é o diferencial, e eu acho que para um sistema de baixa, média capacidade, ele atende muito bem, né? A gente já fez aí algum estudo que consegue transportar até 600 passageiros por trem, a gente consegue chegar a uma autonomia de 10 mil a 12 mil passageiros horas sentidos, então, a gente tem uma capacidade. Tem o Sky Rail também, que é esse trem, que a gente, ele ainda é um trem de média, a gente chama de média alta capacidade, eu acho que o Bombo Bíblio pode ser chamado também um projeto de alta, se a gente trabalhar com um trem de oito carros, a gente consegue transportar 1.200 passageiros por trem, podendo transportar até aí 16, 17 mil passageiros horas sentidos, dependendo aí da vida, né? Então, a gente está focado nesses dois sistemas. O sistema tradicional, não, não é o nosso negócio, né? A Bíblio não vê isso, né? Buscar novos negócios, sim, a gente está vendo projetos no Brasil, né? Nós temos algumas cidades que a gente entende, encaixa muito bem, e aí você falou uma, fez uma pergunta, né? Eu mencionou um ponto lá atrás que o Monoclírio, ele ficou com uma imagem ruim no Brasil, então, eu acho que a linha 17, ele vai tirar essa imagem ruim, ela vai falar, olha, realmente, o Monoclírio, ele consegue ser feito, a gente teve aí muitos problemas na linha 17, em questão de lava-jato, tempo de construção, custo de construção, enfim, pouco nós sabemos o que aconteceu, mas o Monoclírio, ele é sim um sistema muito mais barato que o trem tradicional, um sistema que pode ser construído em um tempo bom, né? E a gente pode fazer. Então, a gente está buscando, a gente já identificou cidades, fora do Brasil, a gente também, vamos falar um pouquinho da América do Sul, a gente está vendo projetos, tem projetos aí no Peru, tem projetos no Equador, a BYUD está participando de um projeto muito bacana em Los Angeles, né? Los Angeles é um pouco diferenciado, o modelo de compra, né? deles, porque eles contratam duas empresas, eles pedem para que as empresas façam os projetos, um projeto básico, assim, e demonstrem a viabilidade técnica e econômica de se aplicar um sistema de transporte em uma determinada... Lá nesse projeto, nós já estamos... São cinco fases de projeto, né? até eles tomarem a decisão, nós estamos na fase quatro, já muito bem posicionado, né? A gente acredita que até 2025 o governo de Los Angeles tome a decisão, né? E a nossa decisão, e a decisão por monofílio está muito bem vista. E o que você falou, o dia 17, para que a gente consiga atender esse projeto, é um projeto fundamental. O governo de Los Angeles, o pessoal do metrô de Los Angeles, está numa expectativa muito grande, então tudo que acontece aqui na linha 17, a gente passa para eles. E isso é um fator importante, porque o metrô de São Paulo é um cliente muito bem conceituado no mundo. Então, quando a gente fala que um trem da BYUID foi aprovado, foi homologado pelo metrô de São Paulo, isso nos dá uma credencial muito boa para que outros metrôs aí, para que outros órgãos do mundo atendam. Então, para a gente é muito importante. Então, essa exigência do metrô de São Paulo faz, que são pessoas muito bem, muito bem qualificadas, muito bom posicionais, isso nos dá um respaldo, uma garantia que realmente a gente está entregando para o mundo. Muito bem, Alexandre. As perguntas eram essas que a gente queria esclarecer. Deixo aí à vontade que se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, a BYUID ela veio realmente nesse segmento ferroviário para identificar esse monotril, nosso objetivo é mudar essa imagem, é que tanto a gente quanto a Alstom agora, que é a antiga bombardeia, consiga buscar novos projetos no Brasil, que essa demanda de monotril cresça. Você falou um pouquinho lá, que foi na cidade de Chongqing eu estive lá também. O sistema funciona muito bem até recentemente, em maio desse ano, no final de abril, no final de maio, quando o metrô, quando o presidente do metrô foi lá, nós levamos ele para conhecer, então, nós levamos aquele sistema que entra dentro do prédio, que é muito comum. É um sistema que funciona, é um sistema que atende, que tem, que é desenvolvido. Eu tenho certeza que a gente consegue. Eu acho que, tendo esse projeto aqui da linha 17 funcionando bem, é um trem que tem um design muito bonito, então, na região, vai dar um design futurista, vai dar um formato de trem, assim, que é um trem de alta qualidade, um trem de alta performance. Então, isso, para a gente, é importante e a gente está aí buscando novos projetos. Eu agradeço, realmente, aí, ao blog, ao site de vocês, que fomenta, né, essa tecnologia, ou fomenta esses pontos ou esses novos projetos que vêm para o Brasil. isso, para a gente, é muito importante. Jean, mais alguma coisa? Uma coisa que eu achei interessante, já pensando, ainda continuando em futuro, eu achei bacana você mencionar sobre esses projetos de alta capacidade, com até oito carros, né, então, é um destaque que eu acho muito positivo, que a empresa está preparada para ir bem além do que a linha 17. Com certeza. e queremos, esperamos aí que a linha 17 realmente tenha a extensão, né, conforme foi falado lá pelo governador, eu acho que é importante para a cidade ligar lá até Paraisópolis, até Jadaquara, até a linha 4, eu acho que isso traz, realmente, uma mobilidade boa para a cidade. Estamos preparados, né, o que vim aí, vamos buscar, vamos ter novos projetos aí, com certeza. Perfeito. Obrigado, então, Alexandre Barbosa, por esse papo, aqui o nosso primeiro bate-papo com o setor, e vamos para o próximo. Muito obrigado. Obrigado. Fica à vontade, sempre que precisar estamos à disposição. Obrigado, Daniel, obrigado, Ricardo. Valeu. Tchau, 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 tchau.